MÚSICA 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 Estamos aqui na Penitenciária Missa de Parnaíba, no interior do Piauí, para conversar com o ex-coronel da Polícia Militar, José Viriato Corrêa Lima. Aqui ele passou os últimos 17 anos de sua vida. E esta é a primeira vez que ele conta toda a sua trajetória para um canal de televisão. MÚSICA É o que nós vamos conferir agora. MÚSICA MÚSICA Passamos pelo um forte esquema de revista. Todos os nossos equipamentos foram verificados. MÚSICA 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 O vice-diretor da Penitenciária nos conduz até a sala onde faremos a entrevista. MÚSICA 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 Chegou a hora. Correia Lima está atrás desta porta. E pela primeira vez ele conta toda a sua vida para um programa de televisão. E hoje, com exclusividade, ele vai falar o porquê de tantas condenações. Coronel, eu queria que o senhor falasse exatamente, como é que foi? A partir do momento em que o senhor foi preso, em 1999, até hoje, quais foram os piores momentos que o senhor passou aqui dentro? Rapaz, o pior momento que eu passei, eu era coronel, estava em Recife. Tinha terminado com o superior de polícia, tinha feito. Aí viajei para fazer um estágio de estudo em Nova York, Washington e Miami. Andava com os oficiais da polícia. E quando eu voltei, o coronel Valdir ligou para mim. Correia, vem até aqui a Teresina, que eu quero falar contigo. Eu disse, perfeitamente, coronel, eu vou até aí. Aí quando eu cheguei, estava o aeroporto cheio de polícia. E eu fui até o quartel, até aí eu não sabia do que estava se passando. Aí, logo depois, aí chegou o coronel Valdir e disse, Correia, tu está preso. Eu disse, o que é esse, coronel? Que covardia é essa? Preso por quê? Não. Estão te acusando aí de comandante do crime organizado. Eu disse, negativo, coronel. Mas o pior momento que eu passei foi quando eu fiquei distante dos meus familiares, da minha mãe, dos meus irmãos, das minhas filhas, dos meus netos, de toda a minha família. Isso foi o que mais me transtornou e eu fiquei bastante preocupado, porque eu amo a minha família. Correia Lima é acusado de ter comandado o crime organizado no Piauí. Isso aí foi mais os políticos. Entendeu? Alguns maus políticos que existem nessa terra do Piauí. E me acusaram. Você sabe que hoje, se a imprensa se disser Correia Lima, ela cai para cima para acabar. Mas é linda. O senhor acredita que toda a sua condenação, os crimes que o senhor foi acusado de ter cometido, tem político por trás disso? Não, no caso, por exemplo. Eu fui julgado recentemente no caso do Cabo Norte. E eu não devo. Quem matou o Cabo Norte foi Corinha. Entrou na chácara, atirou com uma dose na cara dele. Infelizmente, naquele dia eu estava na chácara, estava dormindo. Aí você conta a verdade e eles não acreditam. Acredita na mentira. Corinha mentiu, foi para o Iguatú e está solto. Qual era a sua relação com o Cabo Norte? Eu tinha o Cabo Norte como filho meu. Quem entrou ele na polícia fui eu. Não tinha motivo para matar o Cabo Norte. Por que lhe acusaram? Rapaz, é o seguinte, no dia lá do júri, eu até fiquei chateado. O promotor olhando para mim e dizendo, você está mentindo agora ou já mentiu? Eu disse, doutor, eu não minto. Quem matou o Cabo Norte foi Corinha. Lá estava presente meu irmão Zé Corrêa, o ex-delegado Zé Wilson. Corrêa Lima já foi a júri várias vezes. Somando todas as condenações, elas chegam a 139 anos de prisão. Fui injustiçado em alguma coisa. Por quê? No caso de Ana Zélia e Honório. Ana Zélia foi 23 anos e 9 meses. Honório foi 19 anos e 3 meses. Quer dizer, junto a essas penas aí, se tirasse, melhorava a minha situação. O senhor é apontado de ter matado em 1988 o engenheiro José Ferreira Castelo Branco, Castelinho, como também Cabo Norte, como o senhor acabou de colocar, Claudemir Antônio França, Mauro Gaúcho, policial civil Evandro Saffanelli. Qual destes crimes o senhor considera inocente e qual o senhor é culpado? Ana Zélia, eu sou inocente. Castelinho. Honório, eu sou inocente. Claudemir França, eu sou inocente. Não tenho nada com isso. Nessa época eu estava até em Recife. E Saffanelli foi uma pessoa da minha família. Não fui eu. Um dos júris concluiu que Evriato Correia Lima é o principal responsável pela morte do policial civil Evandro Saffanelli. Foi porque ele estrupou minha filha. Levou para o motel e estrupou minha filha. E quem matou foi um irmão meu. Mas não quero dizer o nome para não prejudicar ele. Mas nessa época o senhor tomou conhecimento que o seu irmão iria matar o Saffanelli? Não. Eu estava em Recife nessa época. Foi em 88. Não, 88 para 89. Quem matou foi um irmão meu e um amigo meu. Mas se eu pudesse, eu mesmo iria matar. Eu tenho raiva do estrupador. Mas infelizmente não fui eu. Eu não vou me acusar. O senhor aqui dentro da penitenciária, acredito eu, você tem uma convivência com pessoas que cometeram todos os tipos de crimes. É verdade. Quando o senhor está próximo ou ao lado deles, como é que o senhor se sente? Não me sinto bem, não. Primeiro, na minha ala tem muito estrupador. E eu odeio estrupador. O senhor tem medo? Não. Não tenho medo de ninguém, só dos castigos de Deus. Tenho medo de ser enruçado. Quando o senhor era coronel da polícia militar, que o senhor comandava algumas delegacias, o senhor se sentia um homem temido? É, porque realmente eu gostava de trabalhar. É como eu disse, eu fui, eu esqueci de dizer, eu fui comandante e delegado regional de corrente. Durante a minha permanência lá, todos os bandidos da região se fugiram. Hoje eu vejo aí o cara mata um capitão da polícia, como eu vi, capitão Nogueira. Aí a polícia vai, trata eles como com a mãozinha. Entendeu? Aí eu fico assim olhando, mas rapaz, se fosse o mesmo, meu tempo isso não acontecia. Porque o silêncio corrói um homem que era cercado de poderes. Qual a ligação dele com políticos no Piauí? Se eu disser que não tinha amigo, eu estou mentindo. Eu tinha alguns amigos, bons amigos. Mas não fiz nada para ninguém, nenhum da justiça e nem da própria polícia, que venha me acusar de nada. Pelo contrário, eu sempre tive bons amigos. O senhor chegou a prestar favor para algum político no Piauí? Rapaz, eu prestei algum favor, mas não se tratando de um negócio de matar ninguém, nem ameaçar ninguém. Pelo contrário. Mas algum político chegou em algum momento, sabendo que Viriato Corrêa Lima era um coronel que agia, que moralizava nas suas regiões. Mas chegaram a fazer algum tipo de proposta indecente para que o senhor cometesse algum tipo de crime? Uma vez o vice-governador Valdemar Macedo atirava no genro dele. Aí ele disse, correu, você vai ser segurança do meu genro. Aí eu fui ser segurança, trabalhei com ele e nada disso aconteceu, nada. Ele nunca me pediu nem um favor que viesse nenhum. Eu não posso acusar ninguém da justiça. Corrêa Lima e o ex-secretário de Segurança Pública do Piauí, deputado Robert Rios, se declararam inimigos e travaram uma briga que se estende há muitos anos. Aquilo ali é o seguinte, armaram uma casinha para mim. Quem armou? Foi essa pessoa que você está falando. Robert Rios? É, ele chamou um cara que estava preso. Uma pessoa que estava presa, um tal de Jéssica Assotti. Aí colocaram uma câmera no bordo de Jéssica Assotti. Aí Jéssica Assotti me chamou e disse, oi, e tem que ter mais raiva no Piauí. Aí eu disse só para ver o que é que ele dizia, eu tenho mais raiva de Robert Rios. Mas eu não tenho raiva dele, não. Mas você está armado ou não? Está com o quê? 25, 40? É mesmo. Está acertando a cabeça. Está acertando a cabeça dele. Matava o secretário de ignorância e... Aí foi uma casinha. Tu entendeu? Se o senhor tivesse a oportunidade de sentar cara a cara com Robert Rios, assim como estamos aqui nós dois, o que o senhor diria para ele? Rapaz, eu dizia, companheiro, eu não tenho nada com você para cuidar da sua vida e deixou cuidar da minha família. Pelo amor de Deus, eu diria a ele isso. Chega de perseguição. Por que Corrêa Lima e Robert Rios viraram rivais? O que tem por trás de toda esta briga? Quais os segredos? Ele veio com uma proposta indecorosa para mim, mas eu preferia não falar. Por favor. Não posso falar não, meu irmão. Ele fez uma proposta indecorosa, mas eu preferia não falar, né, mano? Essa proposta seria para o senhor mandar matar alguém? Rapaz, deixa para lá isso aí. Vamos falar de outra coisa? Isso não vai piorar para mim essa coisa. Por que Corrêa Lima teria interesse em matar o jornalista Arimaté Azevedo? Eu tinha uma chácara lá na taboca do pau ferrado e eu passava todo dia na frente da chácara dele. Todo dia, se eu tivesse alguma coisa contra ele. Uma vez eu estava em uma boate, lá em Teresina, eu corinha. E corinha queria matar ele e eu não deixei. Corinha, qual era a representação do Corinha do seu lado? Rapaz, Corinha é meu primo, eu nem com ele falo. Ele é covarde. Porque o ex-companheiro de cela de Corrêa Lima resolveu delatar o colega. Gerson Chaves, conhecido como Gerson Cazote. Ele foi o que levantou a casinha que tentou armar. Para mim. Aí depois foi solto por delação premiada. Se o senhor encontrar com o Gerson, diante da situação, hoje ele na rua e o senhor preso, o que o senhor faria com ele? Rapaz, sinceramente, eu estou com tanto um ano preso que eu preferi não encontrar com o Gerson. Será que Corrêa Lima tem medo? O que ele teme? Rapaz, o cara diz todo dia na televisão, Corrêa Lima, ela foi temida. Hoje é um canalha. Não tem poder para nada. Realmente eu prefiro não ser considerado um homem temido. O senhor era tenente coronel da Polícia Militar. Coronel, cheguei a coronel. Coronel da Polícia Militar e trabalhava do lado, combatendo o crime. O crime. Hoje o senhor está do outro lado, condenado como alguém que cometeu um crime. Quais foram as lições que o senhor tirou daqui de dentro e desta vida? Há lições de sofrimento, compadre, que o crime não compensa. Não compensa. O bom é paz. O bom é amor. O crime não compensa. E eles sabem disso e falam. Quais os crimes que o senhor realmente cometeu no estado do Piauí? O senhor cometeu algum? Rapaz, para ser sincero, eu nunca cometi um crime. Por incrível que pareça, a imprensa vai querer gozar da minha cara. Mas, eu quero que prove um crime que eu pratiquei. Nenhum, você acredita? Essas mãos aqui são limpas do sangue humano. O senhor mandou mandar o tempo? Já mandei. Não adianta mentir? Quem? Não, não é bem mandei. Esse caso do Safanelli. Meu irmão matou. Mas um amigo meu, eu sabia que ele ia matar. Será que o homem que foi acusado de mandar matar várias pessoas, hoje está arrependido dos seus crimes? Será que ele é capaz de perdoar? De quem o senhor tem raiva no Piauí? Rapaz, para dizer que tem raiva, a gente tem, mas tem que perdoar. Deus ensina que é para perdoar. Quem seriam essas pessoas que o senhor conseguiria perdoá-los? Que o senhor tem raiva? Rapaz, esse Robert Rio, o povo, perdoar. A Arimatea, a Zé Vieira, está perdoado. E esse carçote está perdoado. É os que mais me prejudicaram, mas eu tenho que perdoar. Não, a verdade é isso aí. E se o senhor tinha essa oportunidade de sentar com um corinho, com essa prestação de conta que o senhor está me falando, o que o senhor diria no olho dele? Eu diria, Corinha, tu foi covarde. Eu te acudei tanto, mas na hora que eu estou pesquisando, tu não lembra de mim. Mas, infelizmente, vai cuidar da tua vida que eu cuido da minha. Fora da cadeia, qual será o destino de Correia Lima? O que ele pensa em fazer? Eu cursei direito na Universidade Federal daqui do Piauí. Eu quero continuar a minha faculdade, terminar direito. O senhor pretende ser um advogado? Pretendo. Seria um bom advogado. Eu conheço bem. Quero que o senhor saia daqui. Onde o senhor vai morar? No Piauí ou no Ceará? Rapaz, eu tenho vontade de morar na minha terra, Ceará, Iguatú. Aí eu também fiz economia na Unifor. Fortaleza. Lá na Unifor. Aí eu pegava o currículo, levava para Fortaleza e terminava a minha faculdade lá. O senhor se sente mais seguro aqui ou lá fora? 1.100 segundos fora. Eu passei 6 mil fora, nunca tive problema com ninguém, nem ninguém comigo. Não acredito que ninguém quer me matar, não. Qual será o maior desejo de Corrêa Lima? Rapaz, o que eu mais sinto saudável é da liberdade. É muito bom o homem ter sua liberdade. E estar ao lado da sua família. Não tem coisa melhor do que isso. E com muita fé em Deus, Deus vai tocar no coração da doutora Ivanir, do promotor José Eduardo, do desembarador Ivan, e vão me dar a minha liberdade. E com isso, eu vou restaurar a minha vida ao lado dos meus familiares. É apenas o que eu tenho a dizer. E que a imprensa do Piauí fale a verdade. Porque eles sabem que a maioria desses crimes não fui eu que pratiquei. E eles sabem, no íntimo do coração deles, quem fez isso. Mas eu não quero acusar ninguém. Aqui eu não quero fazer minha defesa e pedir para as autoridades piauiense que me dão a oportunidade. Porque a progressão de regime é um direito meu. E sei que o desembarador Ivan, a doutora Ivanir e o promotor José Eduardo, aonde conceder a minha liberdade. É o que eu tenho a dizer. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto